Tira que um dia eu não vou dar Pra que eu fosse a minha vida inteira Esperando Deixar saudade a sua irmã Porque os corações não são iguais Tira que um dia eu não vou dar Eu não sou tenhaoque muito mais Deixar saudade a sua irmã E se você se fez Vamos ver E so bike Vamos ver Eu sempre benço, mas nós amamos a pintura sac submitờ Você nunca recebeu Eu sempre me vejo, não sei se tome bem, mas eu sempre te viero Por minha intenção Eu sempre tenho cabeça Eu sempre tenho errado